Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo nesta noite passada. O Senhor falou comigo nesta manhã hoje e esta conversa aqui é particularmente muito crítica. Esta é uma conversa muito, muito importante que o Senhor teve comigo. Uma conversa muito, muito crítica que o Senhor teve comigo nesta noite passada. E isto é extremamente muito importante. Porque nesta conversa o Senhor Jeová, ele me mostrou daqui de baixo na terra. Que o arrebatamento havia acontecido. Que estava acontecendo, na realidade estava acontecendo. Porque eu vi que os santos, os santos santificados, já foram levados para cima. Desta vez eu estava de pé aqui no chão. E eu pude vê-los através do céu. Quando eles tinham sido levados, eles estavam andando. Eles estavam andando. Havia um caminho e eles estavam andando através do céu. Eu pude ver os santos santos arrebatados andando através do céu. Então eu estava olhando para cima e foi uma coisa tão surpreendente de se ver daqui de baixo. E eu pude ver a igreja que foi levada para dentro do reino de Deus. E enquanto eles estavam andando, entrando no reino do céu. A glória era tão imensa diante deles. Era tão imensa, mais brilhante do que o sol. Mas quando eu olhei na frente, o Senhor chamou a minha atenção para quem os estava conduzindo. Para subir e encontrar o Senhor onde a glória era como o sol. Que era o Senhor, a glória do Senhor. Então eu vi os dois profetas do Senhor. E eu vi o primeiro profeta primeiro. Eu o vi andando na frente e eles o estavam seguindo como ovelhas seguem o pastor. E eu vi a mim mesmo na frente, conduzindo-os. Então o Senhor chamou a minha atenção para o segundo profeta do lado esquerdo. Então eu vi o segundo profeta também, andando. Nós estávamos andando na frente deles. E eles estavam seguindo como ovelhas seguem o pastor. Foi tão espetacular de se ver. Nesta noite, o Senhor me revelou novamente, em um outro nível. Outro segredo escondido, oculto, a respeito do arrebatamento. E nesta noite passada, eu vi a igreja de Cristo sendo levada para cima, para a glória. Um evento que a Bíblia diz que será em um flash, em um piscar de olhos. Um evento que acontece tão rapidamente, ele deve ter diminuído muito a velocidade para que eu pudesse ver tudo isso. E eu vi os santos, mas desta vez o Senhor me fez ficar de pé aqui na terra. E ver como agora eles estão andando através do céu. Isto significa que eles foram arrebatados. E agora eles estão entrando na frente. Onde a glória era tão brilhante, tão resplandecente, mais brilhante do que o sol. A glória era mais brilhante do que o sol. E aquele era o Senhor. É o Senhor que os estava recebendo. E eles estavam andando para lá. Através do céu. Foi espantoso. Eles estavam andando através do céu. Eles andavam através do céu. Foi surpreendente ver isso. A igreja que vai ser arrebatada. Quando ela é arrebatada, ela anda através do céu. E ela finalmente está indo encontrar o Senhor. Aquele sol. Aquela glória que era mais brilhante do que o sol. Aquele era o Senhor. Ele me fez saber que é o Senhor que agora está indo para vê-los. E então o Senhor me fez ver. Ele chamou a minha atenção para aquele que estava conduzindo-os. Então eu vi um dos profetas. Eu me vi a mim mesmo conduzindo-os. Então eles estavam seguindo. Eu estava andando na frente. Eles estavam seguindo. E então... O Senhor chamou a minha atenção para o segundo profeta que estava à esquerda. E ele abriu meus olhos. Eu vi os dois profetas andando na frente deles. E conduzindo-os. Em direção ao Senhor, onde a glória era tão imensa, como o sol. Um tempo tremendo. E então, depois disso... O Senhor trouxe de volta o profeta. Então, ele colocou um anjo na minha frente para me dizer... Nós voltamos. Nós voltamos à terra. Colocado de volta na terra, do céu. Isto é muito espantoso. Isto é muito importante o que o Senhor me mostrou hoje. E o Senhor está incansavelmente falando a respeito de levar a Igreja Santa... A Igreja Justa, a Igreja Gloriosa. Ele é incansável, ininterruptamente. Depois que a nuvem de Deus veio a Kisumu... E a profecia da minha língua. O juízo dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos feriu a terra com as palavras da minha língua. E ele feriu a terra novamente com o coronavírus. E agora, ele é totalmente incansável falando a respeito do arrebatamento da Igreja. O Senhor está consistentemente, persistentemente falando a levar a Igreja... que todo mundo pode ver, todo mundo pode ver que a terra está sentada no limiar. De uma situação muito grande, de uma coisa muito grande, de um evento muito grande. Então, eu tive o privilégio de ver os santos de Deus levados e eles estavam andando em um caminho. Um caminho. Não era uma fila única. Eles estavam andando em um caminho através do céu. Ele me fez ficar aqui na terra pela primeira vez e eu vi em cima. Quando eles tinham sido arrebatados e eles estão andando assim... Aquela glória que era mais brilhante do que o sol, aquele era o Senhor. Ele me fez saber que aquele era o Senhor e eles estavam andando para lá. E quando eu olhei na frente, ele chamou a minha atenção para ver quem estava guiando-os. Porque eu vi que alguém estava guiando-os e eles o seguiam. Ele chamou a minha atenção para aquela pessoa e então eu vi que era este que fala com vocês. E então, depois que eles andaram um pouco, ele chamou a minha atenção para o segundo profeta. Do lado esquerdo deste que está andando, o primeiro que ele me mostrou. Então, eu vi os dois profetas andando e eles estavam seguindo-os como ovelhas seguem o pastor. Mas aquela glória para a qual eles estavam se dirigindo, era o próprio Senhor no céu. Mais brilhante do que o sol para recebê-los. O Messias está vindo, povo abençoado. O Messias está vindo, é óbvio agora que o Messias está vindo. Vejam como as palavras da minha língua feriram a terra. Elas estão atormentando a terra, o Senhor está destruindo a terra, Ele está julgando a terra. O arrebatamento está próximo, a tribulação está virando a esquina. Que as nações se preparem. Eu espero que em algum tempo vocês se lembrem destas palavras quando vocês estiverem no céu. Não aqui na terra. Aqueles de vocês que são cristãos. O Messias está vindo, povo abençoado. O Senhor hoje me concedeu o privilégio de ver como que Ele vai levar a sua noiva. E eu não sabia tanto assim a respeito do papel destes dois profetas neste processo. É por isso que eu disse que hoje eu vi que eles estão andando na frente. E as pessoas estão seguindo-os. E aquela glória mais brilhante do que o sol, este é o Messias. O Senhor tinha vindo para pegá-los. Acaso não falou o Senhor com vocês? Sejam santos, sejam justos. Creiam no Evangelho. Recebam Jesus. Não é tempo de questionar religião ou o quê. Em qualquer religião que você esteja, você agora pode receber Jesus e ser nascido de novo. E ser um cristão. E ser salvo para a eternidade. Tenha a sua vida, a sua alma. Liberta e salva por Cristo Jesus. Não importa a sua profissão agora. Mas apenas receba o Senhor Jesus. Aceite o Evangelho. O tempo esgotou-se. Esta é agora a terceira vez consecutiva que o Senhor fala comigo a respeito do arrebatamento da igreja. Desde que o coronavírus, as palavras da minha língua feriu a terra com esta morte tenebrosa. Algumas vezes Nós ficamos ocupados demais com o mundo. Vocês ficam ocupados demais no mundo. Esta geração está ocupada demais com o mundo. Mas eu creio que este agora é o tempo certo para vocês repriorizarem o seu tempo nesta terra. E focar em algo, eternidade. Algo que pode durar para sempre. Lembre-se que depois que tudo isto acabar, a morte que você vê aqui, o coronavírus. A distância social, o lavar das mãos. Que não toque a sua face. Quando tudo isto acabar, há a eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Você não precisa pensar tão profundamente a respeito disso. Todas as pessoas iriam querer ir para o céu. Nós podemos facilmente envergonhar o diabo recebendo Cristo. E escolher a justiça, escolher a santidade. O Messias está vindo. Obrigado, Shalom. Obrigado. Preparai o caminho. Prepare o caminho do Senhor. O caminho ungido. Obrigado, Shalom. Obrigado, Shalom. Também.